Criada em 1991, a chamada Lei Rouanet instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, estabelecendo naquele momento as políticas públicas para a cultura nacional. O grande destaque da Lei Rouanet era a política de incentivos fiscais que possibilitavam empresas, pessoas jurídicas, e cidadãos, pessoas físicas, aplicarem uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. No entanto, ela sempre foi objeto de debates fervorosos, tendo críticos e defensores dentro e fora do setor cultural. Nas últimas semanas, esse debate se acirrou com a mudança na Lei de Incentivo à Cultura. Uma das mudanças de respeito é o valor máximo de captação por projeto inscrito. Ao invés dos R$ 60 milhões anteriores, ele passa a ser de R$ 1 milhão. Também foi reduzido o volume máximo de recursos que uma mesma empresa poderá receber para viabilizar projetos, de R$ 60 milhões para R$ 10 milhões. Diante dessa e de outras mudanças, ficam as questões. Como manter o incentivo à cultura no Brasil? A mudança foi benéfica ou não? Como manter a produção cultural brasileira em alto nível? Para responder a essas e outras perguntas sobre a Lei de Incentivo à Cultura, o Diálogos na USP recebe agora os professores Carlos Augusto Calil, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, e o professor Gabriel Loxaguim, professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores, prazer ter-os aqui. Acho que a primeira pergunta que se impõe é justamente essa, quer dizer, a Lei de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, ela precisava mesmo ser modificada? Professor Calil, o que o senhor acha? Era necessária essa mudança? Há muito tempo. Ela é uma lei que carrega distorções conhecidíssimas do setor cultural, há muito tempo. Ela precisava de ajustes, e que eram de conhecimento da equipe do ministro Gilberto Agiu, quando assumiu o Ministério da Cultura no primeiro mandato do presidente Lula. era de conhecimento dessa equipe, eles se comprometeram, naquela ocasião, a fazer esses ajustes, mas, misteriosamente, mudaram de assunto. Não foi feito. Não foi feito, e não foi feito em nenhum nível, porque, é claro, mudar a lei no Congresso tem um lobby muito forte dos artistas que é difícil de enfrentar. Mas muitos ajustes que são feitos ou por decreto ou por instrução normativa, que podiam ter sido feitos, não foram feitos, deliberadamente não foram feitos. Eu sou um crítico da lei de incentivo há muito tempo, porque eu passei mais de 20 anos da minha vida sendo dirigente cultural, no nível federal, e, principalmente, municipal, um pouco estadual também, mas, enfim, eu conheço bem a questão... O senhor está bem enconhado nisso. Não, no sentido de como é que você lida com o financiamento da cultura pelo Estado. E como isso é feito, professor? Com orçamento. O problema dos orçamentos que eles têm agora, agora não, desde a época do presidente Collor, foi inventada uma coisa absurda, chamada contingenciamento, em que o secretário da Fazenda ou o ministro da Fazenda são mais secretários e ministros do que os outros, porque eles, às vezes, mandam mais do que os próprios presidentes e prefeitos, porque eles são os sujeitos que ficam em cima do cofre e tratam o orçamento como se fosse o caixa, e não como se fosse aquilo que se espera de uma peça pública em que você, justamente, se programa, você recebe os recursos, se programa, executa e pode depois ser avaliado pelo resultado. Como você transforma o orçamento no caixa, então quem senta em cima do caixa, que tem a chave do caixa, é quem manda, manda arbitrariamente, às vezes, com um pouco mais de cuidado, mas uma das coisas que a gente fica vendo, e agora acabou de acontecer nesse governo, que não é nada original, é corte linear. Quando você faz um corte linear, significa que quem é pequeno desaparece, quem é grande não percebe muito, porque o corte linear, não grande, não atinge tudo. Enfim, então, para quem viveu o tempo inteiro numa terrível situação de ter que lidar com o orçamento, aparece uma lei criada, não foi pelo Rouanet, a primeira lei é do presidente Sarney, que tinha concebido quando ele era senador, ainda no regime militar, mas os ministros da Fazenda impediram que ela fosse criada, porque ele era uma barbaridade, quando ele se torna presidente da República, da maneira como se tornou, inesperadamente, inclusive para ele, a primeira coisa que ele faz é sancionar, fazer aprovar e sancionar a lei que encontrou, curiosamente... É, ele está neia, chamada ele está neia. É, por vaidade, ele é um homem muito vaidoso, todo mundo sabe disso, era a lei do nome dele. E, inclusive, houve uma reação do próprio Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura não queria aprovação da lei, ele demitiu o ministro, que não era dele, era do PMDB, e contratou e chamou de Bruxelas o Celso Furtado, para que ele, então, assumindo o ministério, criasse a lei Rouanet, fizesse com que funcionasse a lei Rouanet, e o Celso Furtado se prestou a isso. A lei Rouanet, a lei Rouanet, desculpa, a lei Sanei, era uma aberração, porque era a lei mais liberal que se pode imaginar, você não tinha controle nenhum, nenhum controle sobre o projeto. Só para retomarmos isso, não é? Não, é, tudo começou, o tal pau que nasce torto, nunca corrige. Ela era uma lei em que você registrava uma empresa no Ministério da Cultura, ganhava um registro, e a partir daí você tinha isenções fiscais sem nenhum controle sobre nada. O grau de, enfim, de absurdos foi tal que o Collor, claro, também, para ter o prazer de espicaçar o Sanei, ele extinguiu imediatamente assim que assumiu. Mas o Collor ficou muito indisposto com a classe cultural, porque ele também acabou com todos os órgãos de cultura de uma maneira completamente arbitrária, autoritária e desnecessária. E aí, então, começou uma reação política dos artistas para que fosse recriada a lei, e aí, então, ele incumbiu o então secretário de cultura dele, que era o embaixador Sérgio Paulo Roanen, um grande intelectual, um grande diplomata e um grande intelectual, para que concebesse a lei. A lei era muito mais razoável do que ela é hoje, porque ela concebia um pouco dentro da linha de uma parceria, quer dizer, o Estado entraria em projetos de interesse do privado, mas não com 100%, numa gradação de 60%, 80% e 100% em caráter excepcional. Isso faz sentido, porque se o projeto é de interesse do privado, ao Estado cabe avaliar, se é também do interesse público ou não participar dele, está certo? A grande distorção, e por isso que precisa de, sempre precisou e continua precisando de ajustes, porque os ajustes que foram feitos agora não são absolutamente suficientes, no governo FHC houve um lobby muito forte dos artistas, sobretudo dos cineastas, para que a lei deixasse de ser progressiva e fosse de isenção de 100%. Então, eu uso uma expressão, que é a lei que era de incentivo fiscal virou de renúncia fiscal. O momento que o Estado renuncia... Uma boa diferença, né? É, porque o incentivo é uma coisa que diz, vamos trabalhar juntos, vamos procurar projetos comuns. Outra coisa é dizer, o Estado renuncia ao seu orçamento e a pessoa faz o que bem entender. Guardadas as devidas proporções é um pouco isso que acontece. Isso não faz o menor sentido. Essa lei não é compreendida em nenhum lugar do mundo. Não existe similar em nenhum lugar do mundo. Perfeito. E eu queria trazer, vamos voltar, continuar falando sobre isso, inclusive sobre essas distorções, mas queria trazer para o professor Gabriel, quer dizer, o professor Gabriel só concorda, quer dizer, como o professor Calil muito bem colocou, que precisava de ajustes, os ajustes que não foram feitos, que aconteceu agora não é suficiente e ela virou uma lei de incentivo a uma lei de renúncia fiscal. E muda bastante coisa, né? O que isso de fato significa. A lei tem alguns aspectos que colocam em toda evidência que existe um desajuste financeiro no planejamento das políticas culturais no país. Então, se nós vemos todos os mecanismos de financiamento trazidos pela lei Rouanet, existe uma ênfase excessiva no chamado mecanismo de incentivo fiscal, ou como disse o professor Calil, agora já de renúncia fiscal plena e absoluta. Outros mecanismos previstos na lei Rouanet têm sido muito pouco utilizados, quando não completamente abandonados. O que, por exemplo? O Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, que seria composto de recursos do Tesouro ou de recursos particulares, que então repassam recursos para a composição desse fundo, ele responde hoje por uma margem muito pequena, sendo que ele poderia ser um mecanismo para corrigir algumas das distorções dos incentivos fiscais. O outro fundo, que é o FICART, absolutamente não existe e seria um fundo de financiamento puro, ou seja, o Estado participando do mercado de crédito, concedendo empréstimos, por exemplo, para entidades ou para grupos, para artistas que não são iniciantes, que já têm um patrimônio relevante e que, portanto, têm condições de devolver os recursos captados para o Estado. Mas as regulamentações exigidas até pela Comissão de Valores Imobiliários foram tantas e tão extensas para a inserção desse fundo no mercado que ele acabou não sendo empregado. Então, existe uma ênfase muito grande nos incentivos fiscais que pecam e muito pela transparência, pelo controle e pelo planejamento. Vejo que quando o Estado renuncia a uma receita, é claro que os recursos, então, são destinados dos incentivadores para os beneficiários, ou seja, é dinheiro privado, mas é também dinheiro que deixa de fazer parte do orçamento público e que, portanto, são investimentos que não passam pelos processos normais de decisão política, parlamentar, processos usuais de controle e decisão financeira. até isso joga luz sobre alguns problemas da lei Rouanet, essa falta de relativa transparência sobre a transferência de recursos sobre a decisão financeira. Nesse caso, o senhor Gabriel comentou, essa falta de transparência, era uma das principais críticas que a lei recebia. Isso vai mudar? E aí, emendando, o senhor falou que os ajustes que foram feitos, que estão sendo feitos agora, não são suficientes. O que precisaria ser mais? Não, a lei tem que ser revista no seu conjunto, quer dizer, ou você retoma a ideia inicial do legislador, que é essa, de parceria, de buscar o que é, o que faz parte do espírito público, aquilo, portanto, que justifica o investimento público, aqui temos a primeira discordância que o professor. Então, por favor. Claro que, como advogado, ele defende que o dinheiro é privado. Eu digo não é privado, porque ele foi desviado, ele foi curto-circuitado do tesouro, está certo, ele era um tributo devido e que deixou de ser encaminhado ao tesouro para ser diretamente investido. Todos os advogados que vivem muito disso, não é o caso do professor... Nós não discordamos tanto assim, professor Cali, mas depois eu explico. Defende que é um dinheiro privado, portanto, o Estado não tem que decidir onde se aplica. Não é privado, coisíssimo alguma. Então, voltando à questão, ou se recupera o espírito da lei, que é o seguinte, há três aspectos que nós precisamos pensar. Primeiro, é o espírito público. Aquela atividade tem sentido de ser patrocinada pela sociedade como um todo a partir do seu tesouro, porque é o dinheiro que deveria ir para o tesouro e não foi. E não foi. E, portanto, é a sociedade que está financiando aquela atividade. É de interesse público? Faz sentido isso? Primeira pergunta, é de interesse público? A segunda pergunta é, há imprescindibilidade do dinheiro público para aquela atividade? Porque, como ela é, sobretudo, muito liberal, ela não faz essa pergunta. Então, uma atividade que pode se financiar no privado acaba indo buscar recursos públicos, porque nada não é ilegal, portanto, nada impede. Por que não fazer isso? E ela precisa ser balizada em termos de valores. Quer dizer, um livro não custa a mesma coisa que um filme, que não custa a mesma coisa que uma peça de teatro e nenhum musical. Então, você não pode tratar todos com, sei lá, um certo desinteresse pelo orçamento, porque deveria haver, na minha opinião, deveria haver limites para investimento em cada tipo de atividade e não por investidor. Não é o investidor que define quanto é que vai ou não vai o tesouro. E por que não há, professor? Antes de passar para o senhor Gabriel, eu mais queria saber o senhor. Por que não há? Qual é a distorção nisso? Porque, no Brasil, isso é uma cultura de assaltar o tesouro. Todas as atividades são de buscar o tesouro, buscar os recursos do tesouro. Por isso que o país está na quebradeira que está... É como se fosse a obrigação do Estado bancar tudo. Não é a obrigação do Estado bancar tudo, muito menos a atividade cultural como um todo, porque se o Estado banca toda a atividade cultural, o que ele está fazendo? Ele está, de certa forma, conectando e, de certa forma, criando uma cultura oficial. Uma cultura que já vai... O que é muito perigoso. O Estado não produz cultura. E, quando produz, nós sabemos que resultados tem, historicamente, nós conhecemos muito bem o que significa a produção de cultura pelo Estado. Então, uma cultura toda tutelada pelo Estado é uma cultura emasculada, certo? E isso é um problema que aconteceu com a Lei Sané e a Lei Rouanet. Ela foi distorcida para levar ao uso exagerado do recurso público para o que não é necessário, para o que é necessário e para o que não é necessário. E, com isso, eu acho que perdemos grande parte da vitalidade e, sobretudo, da combatividade que tem que ter numa atividade cultural ou artística, sobretudo, porque cultura e arte são muito diferentes. Cultura é a consagração. Aquilo que entra no museu, aquilo que já foi absorvido pela sociedade, aquilo que já deixou de incomodar. A arte só é boa se incomoda. E, portanto, uma arte que é financiada pelo governo não incomoda. Não incomoda. É uma arte quase uma arte oficial, com todas as aspas ou não. Tende a ser. É uma questão polêmica. Os artistas vão todos reclamar, evidentemente, que não é bem verdade e tal, mas nós sabemos que isso acontece sempre. A pessoa peça duas vezes, o artista peça duas vezes de fazer determinada atitude, porque, claro, que o financiamento pode deixar de viver. Perfeito, professor Gabriel. O senhor queria... É, eu acho uma... Falar a respeito do que o professor comentou, do dinheiro privado ou não. Na verdade, uma das questões mais graves hoje para a situação fiscal brasileira é o excesso de renúncias fiscais que nós temos. Ou seja, o fato do dinheiro que era devido a título de tributos ou qualquer outra exigência financeira feita pelo Estado não ser levado aos cofres públicos impõe, sem qualquer dúvida, um grande peso sobre o orçamento público, um peso tão gigante que hoje muitos Estados têm um excesso de despesas que não conseguem ser cobertos pelas receitas porque o Estado renunciou a diversas dessas receitas. Então, o dinheiro é público, sem dúvida. Existe uma parcela do imposto que deixa de ser incorporado ao orçamento público. Veja que, em termos de efeito econômico, não existe distinção nenhuma entre o imposto que deixa de ser pago e uma transferência de dinheiro para a empresa. Isso é bom? Isso é mau? Se o Estado deixa de arrecadar sem ou se o Estado entrega sem, o efeito econômico é o mesmo. Os americanos chamam isso de tax expenditure, é gasto tributário. Tem o mesmo efeito de uma despesa pública, como outro qualquer. O problema disso é justamente que, enquanto a despesa é decidida pelo orçamento, a renúncia fiscal não é decidida pelo orçamento. Você consegue controlar aquilo que consta da lei orçamentária. Aquilo que não consta da lei orçamentária, que é o que deixou de ser obtido, não vai ser votado, não vai ser deliberado, não vai ser discutido, não vai ter a finalidade debatida, não vai se poder comparar se essa destinação é prioritária ou não. Enfim, o processo normal de debate democrático é manietado em razão dessa ausência de informação sobre a quantidade de recursos que são transferidos. Quando não, existe o grave risco, e aqui não falo especificamente da Lei Rouanet, mas de diversas renúncias fiscais. O grave risco de que essas renúncias sejam capturadas por negociações diretas entre beneficiário, particular e Estado. Ou seja, é claro que o dinheiro nunca chegou a ser transferido para os cofres públicos. Nesse sentido, eu disse que não se tratava de dinheiro propriamente do orçamento. Mas isso tem o mesmo efeito do que qualquer outra despesa pública. Então, existe uma preocupação legítima sobre o controle que nós podemos exercer, as informações que nós podemos obter, e, sobretudo, as decisões, os sacrifícios que nós fazemos no orçamento público ao decidir transferir recursos para A e não para B. E, no caso, essa opção é feita claramente agora não pelos órgãos deliberativos normais, mas por decisão pura e simples do acordo entre a empresa e o beneficiário. Veja, num cenário de exaustão fiscal, é claro que nós podemos discutir diversos métodos de parceria público-privadas. Agora, isso não significa que nós podemos entregar completamente uma parcela tão importante dos recursos públicos a uma esfera fora de qualquer deliberação pública. Então, precisaríamos pensar em algum mecanismo melhor de destinação desses recursos. É coisa que não temos ainda. Só que, aqui, nesse caso, também a questão do valor máximo de captação agora ser de um milhão de reais e não mais de 60 milhões. Isso também chamou atenção até pelos números. O que isso representa, de fato? Isso é um ponto de discordância, um ponto para se levantar bandeiras ou não? Olha, só afetou, só afetará os empresários de musicais. São eles que captam 23 milhões, 25 milhões para fazerem musicais, muitos deles adaptados da Broadway e alguns até, ultimamente, até já de concepção brasileira, o que foi um grande avanço. A pergunta é... O poder... Quer dizer, a sociedade tem que financiar na íntegra um musical que cobra ingressos proibitivos e que atinge uma parcela muito reduzida da população? Isso devia reverter no ingresso também? Isso não se discute. Isso não se discute. Não estou discutindo o mérito cultural. O mérito cultural é uma coisa muito complicada de a gente analisar e acaba reservando para censuras e gostos. Então, não é isso que estou falando. Aquela atividade, com aquele custo, ela estava perfeitamente coberta na lei Rouanet original, conforme diz o professor Gabriel, pelo Ficarte. Porque aquilo, sim, um musical teria cabimento de pegar um financiamento do governo ao qual teria que ressarcir. Sim. Um financiamento que pode ser até subsidiado em algum nível, juros, ou até uma parte dele pode ser subsidiada, Agora, a ideia de um musical de 25 milhões de reais ser integralmente financiado por recursos públicos não faz o menor sentido. O que tem em Nova York, nós temos em Nova York, em Londres, é uma indústria de musicais que se paga na bilheteria. É verdade. Se viabiliza na bilheteria. Que, quando fracassa, fracassa de uma maneira extraordinária nesse sentido. Isso é retumbante, não é? Há um musical, há um filme do Mel Brooks, que é um grande cineasta americano, comediante, chamado... Em português, se chamou Primavera para Rita, que eu dou para os meus alunos, na aula de legislação e mercado audiovisual. Por quê? Porque ele faz uma comédia na qual os produtores inescrupulosos de Nova York resolvem, então, eles captam recursos das velhinhas, que já estão aposentadas, têm pensão, o marido é só de uvas e tal, e que vêm do interior dos Estados Unidos para assistir os musicais na Broadway. Vêm, inclusive, de ônibus e tal. E elas, então, querem e podem financiar alguns desses espetáculos. E eles, então, concebem um espetáculo que fracassará, terá que fracassar. Porque, ao fracassar, eles podem ficar com o custo, porque eles vendem mil por cento das cotas patrimoniais. Portanto, se aquilo der resultado, eles vão ter que distribuir mil por cento, vão parar na cadeia. Então, eles deliberam, eles decidem, os dois são de origem judia, os dois decidem fazer um musical em Nova York, uma cidade bastante judia, em Nova York, que exalta, o nazismo. O musical de exaltação, o nazismo. Com a convicção absoluta de que aquilo vai ser um... Um fracasso. Afronta. Afronta a sociedade que vai fracassar completamente. E acontece que é tão absurda a proposta que faz um sucesso extraordinário e eles vão parar na cadeia. É quase o rato que ruge no teatro, né? No teatro. Então, seria um musical, teria perfeitamente cabida na lei de incentivo, buscando recursos financiados com algum tipo de subsídio, mas jamais no pagamento integral. Quer dizer, a questão que se coloca é a seguinte, por que o Estado deve cobrir integralmente as despesas de todas as áreas? Ele cobre no cinema, no teatro, em todas as atividades. Tudo. E isso não faz sentido, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Professor, nesse caso, professor Gabriel, nesse caso, dois principais pontos do que se criticava na lei anterior eram a grande concentração de valores em determinados grupos, empresas, companhias ou artistas, que o professor que eu estou falando, e a falta de transparência na execução dos gastos. Essa instrução normativa agora dessa nova lei de incentivo ao culto, isso vai mudar alguma coisa? Vai haver uma modificação? Existem algumas medidas bastante pontuais que foram implementadas pela nova instrução normativa. Então, por exemplo, limites de gastos diários a serem acompanhados pelos sistemas de acompanhamento e gestão. Sob esse aspecto, no entanto, me parece que o Ministério da Cultura já divulga uma quantidade de informação até que bastante abrangente em comparação com outros programas de fomento do governo federal que nos permitem, por exemplo, saber quem recebeu o dinheiro, quais foram as despesas, etc. Uma transparência maior. Em comparação com outros mecanismos de financiamento do governo federal e também dos governos estaduais e municipais. Certo. Então, sob esse aspecto, nós temos um sistema de acompanhamento que até nos permite saber qual que é o curso desse dinheiro. Não nos permite interferir na decisão de financiamento. Essa decisão, nós, eu digo, como sociedade, apresentado politicamente, temos muito pouco a fazer com relação a esses processos de decisão. E, com relação a outra pergunta a respeito da concentração dos gastos, a ideia da instrução normativa é reduzir o teto e, dessa maneira, tornar esse mecanismo menos atraente para projetos que precisam de grande financiamento. Então, isso desafogaria essa busca por esse tipo de mecenato, de busca de um apoiador privado para o financiamento das suas atividades. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. Agora, se me pergunto de formular uma hipótese, é que o professor Calil como gestor da área e acadêmico reconhecido sobre o assunto poderá discutir. Mas, eu acho que o desajuste das contas federais é tão grande que isso é só um reflexo, a lei Rouanet é só um reflexo da situação geral de pouca atenção e mais do que isso, de completo escaso com as políticas culturais no país. Isso faz com... Só para... explicar um pouco melhor, isso faz com que sempre que exista a necessidade de cortar gastos, por exemplo, para promover ajuste fiscal ou para fazer uma política macroeconômica do país que seja oportuna para um determinado momento, sempre se busque cortar naqueles gastos que não são obrigatórios, naqueles gastos que podem ser bloqueados, podem ser suspensos, podem ser contingenciados de maneira mais simples e sem grandes comprometimentos legais, sem necessidade de reorganizar a administração pública. Nisso estão investimentos, não é surpresa que os investimentos no Brasil sejam tão baixos, e outras despesas que não são obrigatórias, entre as quais estão as despesas com a cultura, as despesas diretas, as despesas públicas diretas. Então, o contingenciamento é uma amarra enorme nesse tipo de despesa que torna hoje o financiamento direto de políticas culturais quase que irrisório em termos da força que exerce um órgão central de gestão orçamentária, no caso federal e o Ministério da Fazenda, na decisão de alocação de recursos dos outros ministérios. Isso torna como o financiamento viável esse tipo de incentivo fiscal que peca por todos esses defeitos. Perfeito. Bom, vamos continuar a nossa conversa que precisa ser ainda mais aprofundada, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida.